Mas, ô Gi, fala pra mim, Gi, por que que é importante nós gravarmos vídeos? Por que que é importante você? Pra te responder, eu quero fazer algumas reflexões, algumas perguntas pra você refletir aí. Primeira, você quer se posicionar? Você quer melhorar o seu marketing? O marketing do seu negócio, o marketing da sua empresa, o seu marketing pessoal, planning marketing pessoal, teve uma live que eu falei só sobre marketing pessoal aqui, no final dessa live eu vou colocar esse vídeo como sugerido pra você. Você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, valorizado pelo seu trabalho? Você quer ser valorizado pela sua missão, pelo aquilo que você faz? Você quer poder inspirar outras pessoas com o seu estilo de vida, com o seu estilo de pensar, com o seu estilo de... daquilo que você acredita? Você quer contribuir na vida das pessoas? Poder realmente levar uma mensagem que agregue valor na vida delas? E quando eu falo vida das pessoas, não é vida de pessoas que você nunca viu. Às vezes é vida de pessoas que você conhece, por exemplo, da sua família, por exemplo, dos seus filhos. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho dois filhos adolescentes. A Mariana tem 11 anos, no dia que eu tô fazendo essa live, e o Gabriel tem 15. E muitos amigos dos meus filhos assistem o meu conteúdo na internet. Então, é algo pra você inspirar e contribuir na vida de pessoas, às vezes não distantes de você, mas próximas de você. Então, o que eu vou falar hoje é pra você que sente isso aqui no seu coração, e às vezes já está fazendo, mas não está fazendo da melhor forma possível, ou de você que quer começar a fazer, mas tem algo aí travando de você realmente entrar em ação. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri